Olá galera, sou o DJ Guto Loureiro, tenho um set especial preparado pra vocês DJs em comemoração ao Dia Internacional do DJ, hoje é 9 de Março de 2024 vou fazer um set mix aqui só com músicas que tem DJ no tema ou na letra então, aproveita, let's go! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 E aí 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 Tchau. 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 Yeah, you can play my music all day. People in my show I never say What it tries every day DJ I would like to escape from this life And to even play with you in paradise It shows to only play the free life Player with a DJ If you want DJ You can play my music all day People in my show I never say What it tries every day DJ You can play my music all day People in my show I never say What it tries every day DJ DJ Yo DJ from this party DJ Yo DJ 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 Tchau, tchau. Nas melhores músicas, nas melhores mixagens, youtube.com, barra DJ Couto. Nas melhores músicas, nas melhores mixagens, youtube.com, barra DJ Couto. Nas melhores músicas, nas melhores mixagens, youtube.com, barra DJ Couto. Nas melhores músicas, nas melhores mixagens, youtube.com, barra DJ Couto. Nas melhores músicas, nas melhores mixagens, youtube.com, barra DJ Couto. Nas melhores músicas, nas melhores músicas, nas melhores mixagens, youtube.com, barra DJ Couto. Tchau. 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 Valeu, galera. Mais uns 7 vídeos para vocês aqui no canal. Então, atenção. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Se você quer receber informação sobre os nossos próximos vídeos, ativa o sininho aí, não deixe de curtir o vídeo e comentar para ajudar a gente aqui, valeu gente, um abraço a todos e até a próxima, tchau!